Agora há pouco, um míssel foi lançado pela Coreia do Norte e caiu no Mar do Japão. Mais uma vez, a Coreia do Norte vem fazendo testes balísticos com mísseis nucleares que ameaçam o planeta. O Japão foi quem informou essa notícia, deu essa notícia agora há pouco, dizendo que a Coreia do Norte teria disparado um míssel balístico contra o Mar do Japão e que caiu agora há pouco. Essas informações foram confirmadas pelo governo do Japão, que já repudiou mais uma vez a atitude da Coreia do Norte.